Eu sempre, o que eu bato na mesma técnica, eu utilizo a face do tijolo, que é esse lado aqui ó, do acabamento, esse lado aqui ele é mais ruim, geralmente vai dar trabalho para você estar alinhando, e esse lado aqui ele é mais alinhado, pega mais legal na linha. Você vem aqui ó, coloquei a massa, quando eu me abaixei, eu não vou para lá com massa nem tijolo, eu já levo aqui galera, tudo ao mesmo tempo, já fui de vez ó, pronto. Bom, já economizei a minha coluna, coloquei aqui galera, qual é o primeiro passo? O alinhamento aqui embaixo ó, bati aqui galera, alinhei aqui embaixo, depois que eu alinhei aqui embaixo, aí eu vou ver em cima, aí eu testo aqui com a minha colher, eu poderia testar também com o dedo assim, mas não teste com a colher, é hábito que eu já tenho. Porventura ficou aqui fora galera ó, ficou aqui fora, aí geralmente, as pessoas batem aqui né, ou bate assim, eu não galera, eu utilizo, eu utilizo, eu bato aqui e vou voltando com a mão para lá assim ó, entendeu?